Bom dia, boa tarde pra quem tá em boa tarde, boa noite pra quem tem boa noite E passo pra quem tá com paz com Jesus Cristo Aqui nós tava aqui com esse K moderno, com esse Fiesta moderno 2016, 17, 14, 15 Aqui tá a mola né, que aí a palanca fica mole tá Aqui nós temos um, também um outro modelo, um Fiesta né Onde a gente veio aqui ó, olha pra palanca aqui em cima E faz ela e ela volta pro meio ó Porque a mola tem essa função tá Aqui nós temos um Focos moderno também né Aqui também Aqui eu queria achar uma curiosidade da Como tirar o garfo do Focos ó O do Focos é puxado ó Puxa, puxa ó Vai puxar e sai ó Esse é do Focos tá Da EcoSport Então aqui eu vou tirar o cabo também Vou dar uma forçadinha né O daqui já é mais moderninho ó Aperta aqui ó, aperta Aperta ó Aperta e tira ó, tá Esse aqui só sai na pressão aqui Sai na pressão Mas geralmente já pôr trava aqui assim ó Tá Então Esse aqui é o cabo do Focos ó Nós vamos ver três modelos Tá Puxa essa molinha Agora deu uma prendidinha aqui Ó Altou força aqui Tá Vamos fechar a pressão aqui ó Ó Esse aqui já é o modelo Esse aqui é o modelo Esse aqui é aquele modelo que eu falei ó Que não dava pra ver lá Aqui tá mal gravado Mal gravado aí Bora sim Esse aqui é aquele modelo que não dava pra ver ó Onde a gente força aqui Né E puxa o carro pra cima Isso aqui eu tava fazendo Lá Diretamente com a chá de fenda Ó De força aqui Tá Aqui também Esse aqui Mas também sempre Pelo esse canto aqui ó Senão ele quebra Sempre esse canto Tá Tá Aqui nós vamos ter três modelos De De palanca Tá Essa mola aqui também quebra muito Já 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 tive que fazer trabalho Nesse tipo de mola aqui Tá Ele faz a função ó Onde ele permanece Na terceira marcha Então nós vamos fazer assim ó Vamos consertar esse modelo aqui Ele tem esse pino aqui Onde você vai vir com a chá de fenda Grossa aqui Dar um jeitinho Tá E vai sair Tá Ó Ele só tem uma pressãozinha ó É só uma pressãozinha dos cantinhos E aí você vai tirar esse pino Você tirou o pino Tá Aí Roda pra cima aqui Vamos ver esse modelo aqui Tá Aí você vai pro lado da quinta aqui Nesse caso eu só vou querer trocar a mola né Entendeu Nesse caso eu só vou querer trocar a mola Aí eu só vou Quebrar os cantinhos aqui ó Essa mola é certa Antes da fábrica Ela é montada Né Ó Nossa é a mola Tem bastante força até Tá Agora nós vamos Nesse modelo aqui Da mesma maneira Nós vamos alavancar aqui né Ó Vamos alavancar aqui Vamos tirar o pino Tá Que é o mesmo Daquele modelo ali Só um pouquinho diferente O sistema Aqui nós vamos Esse aqui é bem mais fácil de trabalhar Ó Faz a volta Ele sai aqui Bem mais fácil de trabalhar A princípio Ó Nós vamos colocar essa mola Tá Vamos colocar essa mola Onde nós vamos dar Aqui que vai Aqui que é o trabalho Quer ver Uma mola Tem que ser por baixo Aqui vem um trabalho Bem Bem interessante Essa mola aqui Vamos ter que fazer um Um jeito Pra ela ficar nessa posição aqui ó E ela tem muita pressão Ela tem muita pressão mesmo O que eu vou fazer aqui Pra nós Dar uma dica aqui Pra nós trocar isso aqui Eu preciso passar Esse pra baixo Esse por baixo do pino Ó Então eu vou fazer assim Olha só Que legal que veio a ideia Eu vou fazer assim E vou virar ela Ó Eu vou enfiar ela assim Ó E vou virar ela Ó Virei ela Ao mesmo tempo que eu virei Aí eu já vou encaixando lá No cá Aqui ó Ó Tem aquela palitinha ali Que ela vai encaixando Ó Vai encaixando Não encaixou embaixo ainda Ó É bem Presta atenção É bem difícilzinho De trocar isso aqui Ó Aí vai empurrando pra dentro Vai empurrando pra dentro Vai encaixando aqui Ó Encaixou Agora nós vamos baixar ela Baixar ela E vamos pegar o pininho melhor aqui Melhor E aí ele Ele seria aqui Ali, ali, ó Ó O recipinho Então é interessante Você viu que ela Ela trabalha nesse calcinho aqui Tá E no calcinho de cima lá Ó E agora Olha como é que ficou a palanca Ó Ela vem pro ponto morto Ó Esse é o trabalho Viu Só que tá com a folguinha aqui Já disse que a mola Não é exatamente isso aqui Viu Nós vamos ter que ver O que nós vamos fazer aqui Essa mola que eu tentei colocar Não é exatamente a mesma Ela é muito grande Tá E ela tá dando Ela tá dando folga aqui Ó Puxou aqui de volta O diâmetro aqui é menor Ó O diâmetro é menor Não deu certo Bom, depois eu tenho que comprar Mas não sei se vai ser fácil Comprar essa mola aí A princípio nós não Na autorizada não tem pra vender Essa mola Só a palanca completa Nós vamos ver o que nós vamos fazer aqui Mas fica a dica aí Pra nós trocar essa molinha Tá Um abraço a todo esse seu like E curta aí o canal Compartilhe E logo lá nós vamos tá fazendo aí A divulgação do curso Tá Que é na paz Deus abençoe Tchau Tchau